Tudo pronto para o sorteio da Loto Mania Concurso 2.124, hoje com o prêmio. Na faixa principal, o valor que será dividido entre os acertadores dos 20 números de R$ 757.218,64. Boa sorte para você que apostou. Vamos começar? Bolas posicionadas. A hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 0-1 a 0-0. Começou o sorteio da Loto Mania. Bola preta número 57. Preta 57. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Mania. Fique atento à sua aposta. Bola preta número 47. Preta 47. Segundo número sorteado. O sorteio está só começando. Bola laranja número 19. Laranja 19. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola laranja número 49. Laranja 49. Será que você está com sorte? Será que esse prêmio sai hoje? Bola preta número 87. Preta 87. Foram sorteados 5 números. Ainda faltam 15. Você tem muitas chances de ganhar. Bola laranja número 99. Laranja 99. Já acompanhamos o sorteio da Loto Fácil. O primeiro sorteio da noite. Agora você conferindo o sorteio da Loto Mania. Bola verde número 13. Verde 13. Na sequência da Loto Mania, tem quina. O último sorteio da noite. Fique atento à nossa transmissão. Bola rosa número 56. Rosa 56. Lembrando, amanhã às 19 horas tem sorteio da Loteria Federal. E às 20 horas, os demais sorteios deste sábado. Bola laranja número 29. Laranja 29. O prêmio principal hoje na Loto Mania de 757.218 reais e 64 centavos. Bola azul número 65. Azul 65. Foram sorteados 10 números. Faltam 10. Você ainda tem chances. Bola verde número 33. Verde 33. Fechou o sorteio do concurso 2.124 da Loto Mania. Bola vermelha número 91. Vermelha 91. Vamos seguir sorteando. Mais uma bola saindo do globo. Branca número 70. Branca 70. Loteria as caixa. Já pensou? Bola azul número 45. Azul 45. Amanhã na faixa das 20 horas tem dia de sorte. Dupla Senna. Dupla Senna. Quina. Time Mania. Loto Fácil. E Mega Senna. Bola amarela número 82. Amarela 82. E agora faltam cinco números. Bola laranja número 89. Laranja 89. E aí, tá marcando? Como é que você tá indo? Bola cinza número 08. Cinza 08. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte. Vem sorte. Bola azul número 75. Azul 75. Loteria as caixa. Todas as noites milhões em prêmios pra você. Bola amarela número 32. Amarela 32. Agora, vamos chamar o vigésimo e último número da Lotomania. Sua sorte pode vir com este número. Bola amarela número 22. Amarela 22. Hora de conferir os 20 números sorteados no concurso 2.124 da Lotomania. Confira comigo. Os números sorteados foram 57, 47, 19, 49, 87, 99, 13, 56, 29, 65, 33, 91, 70, 45, 82, 89, 08, 75, 32 e 22. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Lotomania realizado, validado por nossas auditoras. Agora é só ficar atenta, ficar atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado.